Oi gente, a receita de hoje eu vou ensinar a fazer iogurte grego. Olha a textura de como ele vai ficar. Se você quiser aprender essa receita, continue assistindo o vídeo. Então vamos aos ingredientes. Eu vou usar aqui um litro de leite, um copinho de iogurte natural. Então a gente vai aquecer o leite para colocar o iogurte. Vou colocar o leite na panela. Então aqui a temperatura do leite, para quem tem o termômetro é 40 graus. Agora quem não tem o termômetro, então gente, se você conseguir ficar 10 segundos com o dedo no leite aqui é porque já está bem no ponto já. Tem gente que faz o teste igual uma madeira de neném, coloca aqui para ver se está quentinho na pele. Se estiver morninho já está no ponto. Então gente, o leite já está morninho. Agora chegou a hora de colocar o iogurte. Agora é só misturar direitinho. É só tampar. Vamos levar. Eu vou deixar dentro do forno. Daí ele vai continuar quente por mais tempo. Gente, pelo amor, é para deixar o forno desligado, hein? Vamos aguardar aqui 8 horas. Aí a gente volta para ver como ficou o nosso iogurte. Já passou 8 horas. O leite já coalhou. Vou mostrar aqui para vocês como ficou. Olha, já está soltando o soro. Olha como ele ficou bem coalhadinho. Então, dependendo da região, se estiver assim quente ele vai coalhar mais rápido. E se estiver frio também vai demorar até um pouco mais para poder chegar nesse ponto. Então, agora para retirar o soro, eu vou usar aqui uma bacia, um escorredor desse de macarrão. Pode ser um outro escorredor que você tiver aí. E vou utilizar também um pano de prato limpo para colocar aqui dentro. Só que eu vou colocar ele aberto. Vou colocar agora o iogurte aqui. Bom, feito isso, eu vou deixar agora na geladeira, passar a noite na geladeira. Já escorreu aqui o soro, depois de 9 horas que a gente deixou. Olha aqui o tanto de soro que saiu. Com a colher agora eu vou tirar aqui do pano o iogurte. Então, aqui já está o iogurte. Agora, para ele ficar naquela textura do iogurte grego, a gente vai precisar de bater com o coelhinho. Para ele ficar naquela textura bem lisinho. Fica aí mozinho. Pronto, já bati. Já ficou bem mais lisinho. Porque ele se manchou, né? Aqueles granuladinhos que ficam no leite. Esse iogurte, ele não pode ser batido no liquidificador, porque senão vai tirar essa textura cremosa dele e vai ficar ralo. Tem que ser batido assim no fuê, bem com cuidado para ele ficar nessa textura. Então, gente, o soro que foi retirado aqui do iogurte, você pode estar usando aí nas suas receitas no lugar do leite. Pode estar usando o soro do iogurte. Estou usando aqui a essência de baunilha. Bom, vou usar mais ou menos um tanto assim. Vou usar aqui três colheres de açúcar. Você pode usar aí o açúcar para ser o seu gosto. Bom, aqui já está pronto o nosso iogurte grego. Eu deixei duas sugestões aqui de sabor. De baunilha puro e baunilha com morango. Olha como ficou aqui a textura do iogurte. Ele fica bem cremoso. Um cheiro maravilhoso e o sabor também delicioso. Aqui você pode estar substituindo aí o sabor. Pode fazer o seu gosto aí. O doce também. Pode usar mel. Você pode estar usando o iogurte com granola também, que fica muito gostoso. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!